é Oriana Rivas, é isso, Tiago, o nome da repórter? Está escrito embaixo ali, 1º de agosto de 2023. Oriana Rivas. Rivas. Oriana Rivas é o nome da repórter, ela diz assim, que o molusco voltou à presidência do Brasil, obrigado, Tiago, voltou à presidência do Brasil com um discurso ambientalista, mas parece que olhar para o outro lado diante de uma realidade como a pesca indiscriminada de uma enorme frota financiada pelo regime chinês que se tia às costas de quase toda a América do Sul e os seus países. A ilha de Marajó, no estado do Pará, é até agora a área brasileira mais afetada, segundo o seu prefeito. Você sabia disso, irmão? Que tem barco chinês pescando na costa brasileira já autorizado pelo cara aí, segundo essa moça? CPI das ONGs. Uma dualidade de poder entre ONGs e o Estado brasileiro. Em entrevista à TV Senado, o presidente da CPI das ONGs expõe os fatos já apurados pela comissão, deixando às claras que as ONGs imperialistas já dominam grande parte da Amazônia. Vamos lá? Criado por Bolsonaro, governo molusco quer proibir liberdade de trabalhador sacar FGTS. Tirar o direito do povo sempre foi a prioridade de todo governo socialista. né, irmão? Tá aí na página da deputada Silvia Waiapi. Eita! Vale verdade! Já peguei a pipoca. Quem torce pela briga? PSDB não fará parte do atual governo federal comandado pelo PT em nenhum cargo de comissão sob nenhum protesto, segundo a eles. Agora escutem isso aqui, essa notícia. Manuela Dávida, tá aparecendo a Manu de novo, hein? Lembra da Manu? Quem lembra da Manu? O pastor já deu notícia com a Manu, hein? Manu Dávila conversou por nove dias com hackers, com hacker Walter Delgatti. Walter Delgatti. Ao inquérito da operação Spoofing, foram incluídos trinta e oito prints, reprodução de tela de celular, de conversas entre Manuela e Delgatti. Quem é o Delgatti? Delgatti é aquele hacker que estão prendendo aí a deputada Carla Zambelli. Carla Zambelli, porque tava de conchava com esse cara, mas a Manu também dava. Mas com ela não vai acontecer nada, você pode ter certeza, né? Terra Brasil Notícias. Governador Tarcísio determina que diretores, escute isso aqui, diretores devem assistir a aulas dos professores como forma de fiscalizar. Em São Paulo, os diretores das escolas vão ter que assistir a aulas que os seus professores estão dando como uma forma de fiscalizar os professores pra saber se eles não estão fora da pauta de ensino ensinando ideologia pras crianças. Terra Brasil Notícias. Desumano. Em presídios dos estados governados por Hélder Barbalho, no Pará, e Fátima Bezerra, em Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, presos tomam água da privada para matar a sede, porque não tem água pros caras nos governos de esquerda. Tá bom. A trombeta. Jogadora Marta disse em entrevista chorando que o Brasil não valoriza o futebol feminino. É triste viver nesse país. Marta, vai pra Cuba. Será que acabou a lacração agora, irmão? Como é que é o nome do time que mandou eles pra casa? Jamaica? É Jamaica, acho que mandou o time do Brasil pra casa. É isso aí? Confere aí, pessoal. É Jamaica que empurrou um chocolate... Quanto é que foi o jogo 2, não? Empurrou um chocolate na seleção brasileira de futebol feminino. Né? Que eu não sei quanto é que foi, mas empurrou. É, não sei. Jamaica, né? E aí a Marta fica cholando. Oh! Ninguém assiste o futebol feminino. Cara, você só perde. Quem que vem assistir isso aí, irmão? Quem vai ver esse troço aí? Ninguém gosta disso aí. Para com essa lacração. Isso é lacração, irmão. Ah, as meninas não podem jogar bola? Claro que pode, cara. Mas você vai querer comparar a seleção brasileira de futebol masculino com a feminina? Pô, irmão. Pô, irmão. Deixa de ser hipócrita, cara. Deixa de ser hipócrita. Para com isso, cara. Aí virou lacração política. A ministra quis dar feriado pra assistir essa porcaria desse futebol. O masculino já tá uma bosta. Ainda você vai ver o feminino, irmão? Para de chorar, Marta. Ganha um monte de dinheiro. Você ganha um bom salário, cara. Não chove. Chove, irmão. Ninguém assiste futebol feminino. Ninguém gosta. E as lacadoras se ferraram, né? Porque botou fé demais. Ah, as irmãs vão ganhar. O Brasil vai ser campeão, irmão. Acorda. Acorda. Levou uma... Deixa eu escolher a palavra aqui pra não ficar feio, né? Porque dá a impressão que eu tô usando uma palavra pejorativa, mas não. No futebol a gente fala também, né? Levou uma... Uma bicuça da Jamaica. Né, irmão? É porque começou lacrar. Pulou, né? Uma josta. Então, a gente fala. Motor Ford Pax na Ero. Deus abençoe você. É, vou te esperar lá. Vázo. Vou te esperar lá. Dia 26. A gente tá em Londrina. Né? Não vou falar. Não vou falar. Né, os gurias. Chocolate! É alemão, o chocolate da Jamaica aí. Né, irmão? Sacode. Pra tá com a Jamaica. vocês querem ganhar de quem, irmão? Não, conta pra mim aí. Irmão, sem pataca Jamaica você vai ganhar de quem, invaso? Né? Não dá, né, irmão? Não dá, né? Né? Não dá. Vamos pra frente aí. Terra Brasil Notícias. Aleluia. Levantem suas mãos. Levantem as mãos. Preste atenção. Preste atenção. Este ano. Neste ano. O Senhor vai dar um livramento. O Senhor vai dar um livramento. Para a igreja. Esta madrugada. Esta madrugada. Estava de rodillas. Eu estava de joelhos. Eram as quatro da manhã. Eram as quatro da manhã. E eu comecei a mirar. E eu comecei a olhar. Uma cidade. E uma voz me disse. Esta cidade é uma cidade do Brasil. E eu olhava muita gente. Com hambre. Com fome. Saqueaban os negócios. Elas roubavam os negócios. Tumavam as portas. Arrebentavam as portas. E sacavam o alimento. E roubavam os alimentos. Se roubavam os alimentos. Roubavam os alimentos. Me dijo o Senhor. O Senhor me disse. O diabo está preparando algo terrível. Sobre a nação brasileira. Para provocar um desordem público. Por algo que vai acontecer. Por alguma coisa que vai acontecer. Na política deste país. Na política do país. Mas se a minha igreja orar. Aunque venga o que venga. Venha o que vier. Eu vou proteger. Eu vou proteger. E vou livrar. Vou livrar. O meu povo. De esta situação. Mas era tão real. Que até eu senti medo. Porque era gente com hambre. Era gente com fome. Hambre. Fome. E tiravam as portas. E eles arrombavam as portas. E saíam com bultos de comida. E saíam com sacos de comida. E as autoridades. Que as autoridades. Não podiam contener. A fúria da multidão. Deus vai dar livramento ao Brasil. Deus vai dar livramento para o Brasil. Porque Deus não mostra as coisas por mostrar. Deus livra este país. E vou fazer esta oração agora. Para Deus abençoar esta nação. Quando terminou a visão. Terminando a visão. O Senhor me disse. Brasil. Brasil. Se entregou aos bruxos. Aos fechiceiros. E muitos se esqueceram de mim. Mas tem coisas que vou permitir. Nesta nação. Para trazer um avivamento. Na minha obra. A nível nacional. Tem coisas que permitirei. Para que muitos se vuelvan a mim. Para que muitos regressem a mim. Nesta nação. E nesse momento terminou. E comecei a orar ao Senhor. Deus vai dar livramento. A sua família. A seus filhos. A seus filhos. Não sei que cidade brasileira. Eu não sei qual é a cidade do Brasil. Não sei se é todo o país. Mas o que sei. É que para Deus não há nada impossível. Levantem suas mãos. Levantem as suas mãos. E faça um voto de livramento. Por o país do Brasil. Por o presidente da nação. Pelo presidente da nação. Que Deus de livramento. Para que Deus de livramento. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Que se esteja sendo armada. Para trazer desordem política. Para trazer desordem política. E público. E pública. Em la nação de Brasil. Na nação brasileira. Quanto creem que Deus dá livramento. Quantos creem que o Senhor dá livramento. Não pida nada para você. Não peça nada para você. Só por esta nação. Apenas pela nação. Livramento. Livramento. Bendição. Benção. Que Brasil. Brasil. Se torne. Que Brasil se torne. Um Deus todo poderoso. Que Brasil volte para o Deus todo poderoso. É isso aí meus irmãos. Agradeço a vocês. Por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Peço a vocês que deixem seu like. Compartilhe ao máximo de pessoas. Você viu essa notícia forte. Essa palavra muito forte. Então assim. Vá lá. Comente. Divulgue. Convide mais pessoas. Porque isso vai nos ajudar. Eu sei de toda a situação que o Brasil está vivendo. Mas só Deus nesse momento tão difícil. Que pode transformar toda essa situação. Então peço a vocês. Não se esqueça. Deixe seu like. Porque o seu like é muito importante. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa. E que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.